Ah, segui para as montanhas... perigosas... Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Vem, garoto. Ei, olha aquilo! O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos? Nós dois, nós três... Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Hum, pode ter uma pista por aqui. Os anéis estão girando. Pode voltar. Acho que essa parte está certa. Acho que não deu em nada. Ei, tem runas! Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Não é uma pista. É uma bosta. O que... Sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Deu certo, amigo. Deu certo, amigo. Garoto. As pegadas. Hum... Um javali? Não sei. Mas vou achar. Bah. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Nossa! Vamos lá, pessoal! Lista! Vai, toma cuidado! Cuidado! Ah! 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 Atrás de você, ataque inimigo! Por trás! Por trás! Por trás! Por trás! Vamos sair agora! Lista! Muito forte, garoto! Encontrei uma pedra de cura! Só pra outra! Por trás! Você não parece! Fuck! Cristal! Não estima! Gostar! Fale! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nunca vi um javali tão estranho assim Vá atrás dele Eu consigo Cotovelo, mão firme, relaxar Foco na precisão Isso! Vá atrás dele Garoto? Cadê você? Rápido, pai Achei ele Atreus Ele ficou mais devagar Espere, garoto Atreus Atreus Não sabia que ele tinha a dona Não tem, é meu amigo O garoto seguiu minhas ordens Então me ajude Segure aqui Segure, está perdendo sangue O último da espécie do reino Vocês atacam Queriam comer? Tiro ao alvo Tiro ao alvo? Eu, eu sinto muito Mantenha a pressão Acube-me, não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha rompeu Um canal dentro dele Ache as pontas E segure bem Comece pela esquerda Pegue e segure O lado direito Segure bem Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Foca Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável E calmo Por enquanto Por aqui Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez Disse que melhora conforme eu cresci Nunca vi você nesse bosque Ela deve sentir sua falta Com você longe de casa Ela Ela morreu Estamos levando as cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda Chegamos Você mora numa árvore? Você mora numa árvore? Não Moro abaixo dela Emily Olha Tudo bem É amigável? Garoto Ele é manso Eu garanto Ele não vai ferir ninguém Ele não vai ferir ninguém Rápido Coloque ele no símbolo Coloque ele no símbolo Segure firme Mora sozinha? É melhor assim É Meu pai também não gosta de gente Garoto Você não gosta? Segure firme Antes que ele se machuque Ótimo Calma Descanse Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito de forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo pra sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim Só um pouco Certo Flor de agrião Eu gosto dela Tipo Ela mora embaixo de uma tartaruga Você está se expondo demais Não sabemos se ela é confiável Ela não tentou nos matar Ainda Pode ajudar Não consigo Pegar Isso ajuda Deixei cair? Quando estava atrás do animal Qual o meu problema Se eu perdesse Mas você perdeu Vou tomar mais cuidado agora É isso mesmo É isso mesmo Ele vai viver? Sim Então vamos embora Esperem Preciso retribuir Quer se isolar Essa marca O tornará Invisível Pra quem quiser dificultar Sua jornada Luina 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 Amelie Tem um atalho abaixo da casa Para sair do bosque em segurança Desçam por aqui E sigam em direção à luz do dia Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês Podem ir agora Vamos, garoto Essa passagem subterrânea deve levar de volta A trilha da montanha É só usar o barco Espere, leve isso Você pode usar isso para se orientar E navegar pelo mundo Sempre vai conduzir até seus objetivos Estou vendo um barco Pesadelo Inuminado Cuidado em cima de você Pesadelos A mamãe me falava sobre eles Não achei que existissem mesmo Pesadelos? É Fazem as pessoas terem pesadelos Ou eles são pesadelos Não toque na água Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo? Não É tudo escuro Então não toque na água Agora a gente chega rápido à montanha Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta Ou da minha própria cama Estar doente não era culpa sua Ah, eu sei Só quis dizer que Isso é legal Olha a montanha ali A gente está tão perto Entramos em água marinha Como sabe? Não sente o cheiro Se o mar tem esse cheiro É um lugar bem fedido Olha só É o Thor Thor? Deus do trovão Isso Não achei que prestasse atenção Quando a mamãe falava dos deuses Às vezes Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah Esse parece o Baldo Baldo Um deus Aesir Filho de Odin e Fri E Odin é o rei Isso aí Por que a pergunta? Acho que tem alguma coisa Vem ali no meio do lago Tem runas ali No peito dele Mas não consigo entender bem Aqui diz Sacrifique suas armas no centro da água Desperte o berço do mundo novamente Espera Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema Você vai jogar? O machado não voltou O que é isso? É a serpente do mundo Fique calmo, garoto Meu dor É incrível Sua bola? Sim A mamãe disse que é manso O que está falando? Eu não sei Isso foi demais Espera Tem um naufrágio bem ali Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora A água baixou Depois da serpente Por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali Olha Aquele lugar leva do pé da montanha Até o Templo Dourado Tudo ficava abaixo da superfície Menos a estátua Legal, né? Tem até uma doca Perto da bandeira Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão Conhece aquela serpente? É um dos gigantes Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo Que exagero Sei lá Pra mim parecia bem grande Que bom Eu queria mesmo explorar um pouco Quando quisermos retornar à jornada Voltaremos aqui Há quanto tempo você acha que isso tá aqui? Muito tempo É o caminho até a montanha? Parece que sim Olha só É o barbudão e a cria dele Tem uma coisa pra vocês dois Brock? Como você? Não é da sua conta Vem aqui Tem uma coisa pra vocês E tira o olho do meu lugar Eu achei primeiro Tá bom O que será que ele quer? Testar nossa paciência Quando souberem da minha loja nova O povo vai aparecer Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos Ei, a gente não vai falar com o Brock? Pega! A pilha de pedras ali Com a chave de Yggdrasil Vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo Um atalho entre reinos Se encontrarem alguma por aí Usem pra voltar pra cá rápido Mas o sentido é único Direto pra cá e mais nada E em nenhuma hipótese Nunca 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 Nunquinha mesmo Mas nunca se joguem da beira A não ser que queiram morrer Bom, não tem por que a gente querer isso Claro Claro, tá aberto Que se foda então Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe Ela lutava Não é? Sim Lutava Lindamente O que é isso? Uma trompa A ponta é aqui A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar Bom, apertamos todos os botões E puxamos todas as alavancas que encontramos Coisas com efeitos previsíveis Não Isso é diferente Precisamos melhorar seus instintos O que era aquilo? Tenha cautela, Galhão Lista Nossa Quanta neplina aqui Outro anão Vamos Não Ele não importa Com licença, mas Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta Eu Não vou discordar disso Mas Eu conheço essa lâmina É das nossas Mas Mas não era pra você Saia na frente Não dá Fizemos pra uma mulher Que eu é Bom Eu gosto muito E Eu acharia bem Desagradável Se você tivesse feito Alguma coisa com ela Era da minha mãe Deixou pro meu pai Antes de morrer A Faye morreu Eu sinto muito por isso Era uma grande guerreira E uma boa pessoa Tá bom Eu Vou fazer melhorias no machado Mas Ninguém te pediu Bom É verdade Mas a sua mãe Faria questão Que eu desse um jeito No vandalismo Cometido contra o machado dela Pelo Meu Irmão Sabia Você é irmão do Brock É a outra metade da marca Aquele azul É seu irmão? É Mas meu talento É muito superior É sério Juro pro Freya Não desfaça nada Só melhore o que foi feito Tá Mas você pode Pode colocar ele ali O cabo Não Nojento Tá bom então Eu vou Eu vou só Isso é sangue seco O que você tava fazendo Ah Isso Eu chamo de Move cell Na montanha Tem um monte De recursos raros E depois de pegar Eu preciso trazer Tudo pra baixo Você sabe consertar? Nem um pouquinho Vamos lá então Vamos lá então As vezes as melhores compras São as que não fazemos Você fez mesmo Você fez mesmo esse machado Pra minha mãe? Ah Não tem como confundir É sério Um dos melhores Foi infundido com os gritos De vinte trolls gélitos Mais ou menos Mas por que? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente Ela era Uma mulher especial Queria proteger as pessoas A gente viu uma chance De oferecer poder A alguém que faria Coisas boas Ela até falava Nossa língua materna Ela dizia Isso mesmo Incrível Os seus olhos Me lembram muito ela Sabe? Obrigado, Sindri Não, toca em mim Que? Não toquei Nem vou Depois eu volto